Olá, tudo bem? Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, eu sou professor de Filosofia do Direito, Ciência Política, Teoria do Estado, Sociologia Jurídica, enfim, das matérias propedeuticas no curso de Direito. Estamos aqui de volta para o nosso segundo encontro nesse curso de Teoria da Justiça Grega. Eu sou formado em Direito, sou mestre e doutor em Filosofia do Direito, sou graduado também em Filosofia Pura e sou pós-doutorando em Filosofia do Direito. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente poder pensar um pouco, refletir conjuntamente como nós vimos na nossa aula anterior, né? Vocês se lembram disso. Estamos contando aqui com a presença das alunas Janaína, Sabrina e Tâmila. Elas estão nos acompanhando essa semana nos nossos encontros, nesses debates filosóficos e elas participam desses encontros de maneira dialógica, de maneira a fim de debater conosco um pouco da Filosofia do Direito. Nós já dissemos o tema do nosso curso e agora nós devemos falar o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje são os sofistas e os pré-socráticos. Os sofistas e os pré-socráticos. Então, hoje a gente vai falar um pouco desses pensadores antigos que a grande maioria pode ser vista ali na Grécia, né? Para que a gente possa estudar. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação, alguma crítica, pode mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br saberdireito.stf.jus.br Peço uma gentileza, você não pode se esquecer. Quando enviar esse e-mail, envia para a gente com o nome do professor, a aula que foi dada e o curso que está sendo trabalhado com vocês, com essas dúvidas, com essas críticas, com essas observações e nós faremos questão de ler com todo carinho e toda atenção essas observações que vocês enviarem para nós. Legal? Vamos começar a nossa aula? Para que a gente possa começar o nosso encontro, a gente precisa relembrar um pouquinho do por onde a gente caminhou na aula anterior. Nós apresentamos a filosofia e a filosofia do direito. Falamos de noções de filosofia. Trouxemos a definição etimológica, a definição analítica da filosofia, a classificação de alguns pensadores, a classificação da professora Marilena Schaui, vimos a universalidade da filosofia, verificamos a filosofia e a ciência, caminhando juntas, pari-passo. Quais são as distinções e as aproximações? Enfim, o nosso encontro foi muito mais de convidá-los à reflexão, à filosofia, para que nós possamos efetivamente ingressar nos assuntos relacionados à teoria da justiça na Grécia Antiga. Vamos lá, então? Então, vamos começar o nosso encontro falando aqui dos sofistas e dos pré-socráticos. Quando a gente fala em sofista, alguns já devem ter ouvido esses termos, né? Ah, o sujeito usou um argumento sofismático, um argumento sofista. Quem eram os sofistas, né? Quem eram os sofistas? Eles eram professores viajantes que, por determinado preço, vendiam ensinamentos práticos do conhecimento, levando em consideração os interesses dos alunos. Davam aulas de eloquência e sagacidade mental e ensinavam conhecimentos úteis para os sucessos dos negócios públicos e privados. Se eu fosse definir para vocês quem eram os sofistas, os sofistas eram grandes oradores. Professor, mas isso é bom ou é ruim? Os sofistas, eu sempre aprendi como algo pejorativo. Eu, aproximando os sofistas de vocês, diria que os sofistas são os primeiros relativistas da história da humanidade. Eles são os primeiros a verificar que, em algumas hipóteses, não existem verdades absolutas. Existem questões que podem ser vistas por diversos prismas, por diversos enfoques. Qual o papel dos sofistas, portanto? De apresentar um determinado tema a vocês, de debater esse tema, a fim de buscar o quê? A fim de buscar a verdade que lhes era conveniente. Existe uma deturpação e alguns dizem que os sofistas, na verdade, eles não tinham preocupação em buscar a verdade. Eles queriam o quê? Eles queriam buscar outra verdade. Eles tinham uma preocupação de aferir determinado valor. Eu penso que os sofistas, a rigor, eles estavam preocupados em ensinar a argumentação. E aí você pode me perguntar, o que isso tem de importante para o direito? O que seria o direito, se não a argumentação? O que seria o direito, se não a arte retórica, a oratória? Nós terminamos o nosso primeiro encontro falando com vocês, né? Ah, o positivista, né? Aquele que só vê a norma, a letra da lei, a letra fria da lei. Mas será que esse sujeito que vê a letra fria da lei não precisa de outros elementos, tais como o da oratória? A retórica? Isso é algo muito importante. E os sofistas exercitavam muito bem. Se você tiver o dom da oratória, o dom da palavra, seguramente você tem chance muito maior de obter êxito na sua argumentação. Eu trago como exemplo para vocês o tribunal do júri, o tribunal popular, os advogados, os promotores, os juízes, enfim, aqueles que atuam na tribuna e que buscam convencer determinada parte, no caso os promotores e os advogados, junto com os assistentes de acusação, enfim, eles usam muito da retórica, da argumentação. A retórica é algo importantíssimo e você pode, usando um argumento que não seja falacioso, puxar mais sardinha para o seu lado. Muitas vezes você faz isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, às vezes quando você briga com o seu namorado, quando você vai brigar com o seu namorado, você começa a perceber que não tem tanta razão assim, mas você tem alguma. E aí você começa a majorar, a maximizar essa razão que você tem e, evidentemente, subtrair, diminuir aquela razão que você não tem. Isso não é diferente na argumentação do direito. Quando você produz uma petição, quando você produz um trabalho jurídico, você faz dessa forma. Você vai fundamentar o seu pedido, a sua locução, evidentemente majorando aquilo que é solar, aquilo que é evidente que você tem razão. Já aquilo que você não tem tanta razão ou aquilo que você não tem tanta segurança, você afasta ou na petição ou no argumento. Isso é muito importante. E isso está ligado ao quê? A argumentação, a retórica. Os sofistas poderiam chegar a conclusões falaciosas. Existe uma brincadeira que mostra um erro de argumento sofismático. Deus é amor, né? Aí o sujeito diz, o amor é cego, né? Se Deus é amor e o amor é cego, aí você vai falar, Deus é cego? Evidentemente que não. E aí você está usando o quê? Você está usando um argumento falacioso. Você pode chegar em outro argumento, que os números são iguais. Como você pode chegar que os números são iguais? Eu me recordo de uma pergunta que eu fiz na quinta série para o meu professor de matemática e que eu fui expulso da sala, né? Se ele estiver assistindo o programa, professor, muito obrigado por ter me expulsado da sala e não ter me dado essa resposta e me angustiado dessa maneira, né? Eu perguntei a ele, professor, quantos números existem entre dois e três? E aí, vamos ouvir aqui um pouco as alunas que estão aqui. Quantos números existem entre dois e três? Vocês aprenderam que são infinitos, não é isso? Infinitos números. E aí eu pergunto a vocês, então como é que você chega no número três? Se são infinitos números. Porque se há infinitos números, esse caminho é infinito para poder chegar no número três. Aí a gente verifica. A cara delas é a mesma cara que eu fiquei na quinta série. E é a mesma cara que eu fico até hoje, né? Eu fico angustiado com isso. Eu fico pensando, poxa vida, quantos números tem? Infinitos? Ah, então, aí eu falo, bom, se existem infinitos números, você nunca pode contar. Você não pode contar um, dois, três. Está certo esse argumento? Não está certo. Tem uma resposta? Tem. Depende do campo matemático que você estiver trabalhando. Se é o universo real e real, enfim. Existem os números naturais, existe toda aquela classificação de matemática. O sofista se apropriava disso, olha só, e ele utilizava um argumento que te levava a determinada conclusão. Eles viram o vilão da história, por quê? O nosso curso, ele vai ter um encontro, né? São cinco encontros, a gente está no segundo. A gente vai estudar os socráticos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. E para que Sócrates e Platão brilhassem, eles precisavam de alguém que nos debates não fossem tão bem. Alguém que no debate não tivesse tanto brilho. E aí surgem quem? Os sofistas. Então, os sofistas nos são narrados como os derrotados, os perdedores, aqueles que não conseguem vencer o debate a rigor, mas que são bons de argumentação. O que nós narramos para vocês também precisa desse cuidado. Eu penso que isso traz uma clareza, mas também tira um pouco aquele preconceito que existe com relação aos sofistas. Os sofistas, portanto, são os vilões da história para Sócrates e Platão. E eles servem tal como uma escada para fazer com que o argumento platônico e socrático brilhe, né? Então, esse é o papel que cumpre os sofistas. E eles viveram quando? Em várias épocas, mas eminentemente na época socrática, platônica e até aristotélica, né? Esses seriam os sofistas. Com relação aos pré-socráticos, os pré-socráticos, né? O nome já é algo interessante, né? Quando a gente fala pré-socráticos, pré-antecede, né? Antes de Sócrates. Os pré-socráticos, portanto, eles eram anteriores à época de Sócrates? Alguns sim, outros não. Por que isso, Álvaro? Por que se dá o nome de pré-socrático se alguns viveram na época de Sócrates? Por conta do tema que eles trabalhavam, né? Os pré-socráticos eram filósofos da natureza. Quem são os filósofos da natureza? Os filósofos da natureza são aqueles que estão preocupados com o cosmo, com o universo. Então, eles são chamados de pré-socráticos porque eles têm essa preocupação com a natureza, com o estudo do belo da natureza. É por isso que eles recebem esse nome. Evidente, alguns viveram antes da época de Sócrates, mas alguns viveram na época de Sócrates. Como nós dizemos, alguns são contemporâneos de Sócrates. Tá, isso eu entendi. E como é que a gente tem a obra dos pré-socráticos? Existe algum livro que os pré-socráticos escreveram? Nós perdemos tudo na história da humanidade. Todas as obras, todos os trabalhos escritos pelos pré-socráticos, foi perdido ao longo da história. Ué, então como é que a gente resgata isso? Existe um alemão que fez uma pesquisa de todas as citações, ou de boa parte delas, de boa parte das citações, esse alemão foi lá e pegou o que narraram dos pré-socráticos. A isso, a gente dá o nome de doxografia. O que é doxografia? É esse levantamento em outros livros das citações de determinadas pessoas. A doxografia, portanto, foi o trabalho que esse alemão que eu disse a vocês fez. Ele verificou na obra de Platão, de Aristóteles e de tantos outros na história da humanidade, em que se citava o pensamento pré-socrático. Foi lá, selecionou tudo isso e colocou numa obra, que ele chama, essa obra do alemão, vertida aqui para o português, os fragmentos dos pré-socráticos. E ele apresenta o pensamento pré-socrático para nós. É assim que a gente conhece os pré-socráticos. São conhecidos, portanto, como filósofos da natureza, chamados de cosmocêntricos também. O interesse filosófico era voltado para o mundo da natureza, da organização das coisas. Buscavam o absoluto numa determinação real da natureza. Eram empíricos, isso entre aspas, porque não existia o termo na época. Eram observadores da natureza, vamos definir dessa forma. Então, eles queriam compreender a natureza. Os pré-socráticos tinham uma preocupação de entender o que acontecia na natureza. Como que a natureza se organiza? Como a natureza se engendra? Para quem já está na faculdade de direito, isso é o direito natural. Para quem não chegou na faculdade de direito ainda, mas vai chegar, isso é um estudo que está relacionado a uma escola filosófica que se chama justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? O que é o direito natural? Existem direitos que não precisam estar escritos na lei. Existem direitos que nós conhecemos, sabemos e não precisamos discutir. Eu dou um exemplo a vocês. O direito à vida. O direito à vida é um direito natural? É um direito natural. Precisa estar na Constituição? É bom estar na Constituição. Mas ele precisa estar lá para ser um direito? Não, ele já é um direito natural. O nome já explica, é natural esse direito. Como que eu verifico esse direito natural? Entendiam os pré-socráticos. Vamos observar a natureza. Vamos ver como a natureza se engendra. Então você vê um rio correndo e aí ele desvia o seu fluxo. Por quê? Por que o rio desviou o fluxo? Ah, porque existiram algumas intempéries, existiram algumas limitações para que a água continuasse correndo por ali. E desvia. Quais são as limitações? E ele vai lá e entende. Vamos copiar isso para o direito. Vamos compreender a natureza como a nossa grande mestra. Como que Deus, os deuses na antiguidade se manifestavam? Eles se manifestavam na natureza. Qual é a parte mais perfeita que existe no mundo? Mais divina que existe no mundo? Para os antigos, a natureza. A natureza era o contato direto com Deus. Então, eu observava a natureza e copiava esse engendramento para o meu mundo, que é o mundo do direito. Então, os pré-socráticos tinham uma preocupação muito grande em compreender a natureza. Não só em compreender, mas em copiá-la. Também em imitá-la. Os pré-socráticos tinham uma preocupação fantástica nisso. Eles queriam copiar a natureza. E aí eles produziam o quê? Instrumentos musicais. Os instrumentos musicais começam a surgir nessa perspectiva. Eu quero copiar a natureza para isso. Copio a natureza no instrumento musical. Copio a natureza no direito. O engendramento perfeito dessa natureza vai ser copiado. Para encontrar o quê? O justo, o bom, o belo, a verdade. Então, esse seria o quê? Um panorama dos pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? E eu vou destacar alguns para vocês. É evidente que a gente não consegue falar de todos os pré-socráticos. Vamos lá, então? Vamos começar por Tales de Mileto. Quem que foi Tales de Mileto? Quem que foi Tales de Mileto? E aí, todas essas datas são aproximativas, né? Que eu vou passar para vocês. Ele viveu aproximadamente em 624 a 546 a.C. 624 a 546 a.C. Tales de Mileto era um dos sete sábios. Era o primeiro filósofo da história da humanidade. E aí fica uma primeira observação que eu faço a vocês. Tales de Mileto é o primeiro filósofo da história da humanidade. Antes dele existia filosofia? Existia pensamento. Como assim existia pensamento? Ele não é filósofo? Ele é ou não é filósofo? Ele é. E antes dele? Existiam filósofos? Existiam precursores da filosofia. Tales é o fundador da filosofia. Antes dele existem os precursores. Isso é uma questão importante terminológica de eu acentuar com vocês. Antes de Augusto Conte, em 1838, existia sociologia? Existiam estudos da sociedade. O nome sociologia é criado com Augusto Conte, em 1838. Em 1513, publicado em 1532, a obra O Príncipe, em que Nicolau Maquiavel apresenta o termo ciência política. Quem cria ciência política? Nicolau Maquiavel. Antes dele existia estudos científicos da política? Existiam. Mas existia a ciência política? Não. Existiam precursores da ciência política. Antes de Tales de Mileto, veja lá, Tales de Mileto vai alcunhar o termo filosofia. Portanto, o fundador da filosofia é Tales de Mileto. O fundador da filosofia é Tales de Mileto. Antes de Tales de Mileto existia filosofia, existiam pensadores, existia o pensamento. Portanto, a filosofia é algo eminentemente ocidental, grego, com o seu fundador, o seu nascedor no pensamento de Tales de Mileto. Essa é a primeira lição que eu quero passar para vocês quando a gente fala de Tales de Mileto. Ele é o primeiro filósofo da história da humanidade. ele tinha várias áreas de pesquisa, né? É muito interessante que nessas áreas de pesquisa ele trazia algumas frases, alguns bordões, alguns adagios, né? E eu gosto muito dessa frase, para quem estiver nos anotando, essa frase é muito legal. Ele diz o seguinte, a abundância de palavras não prova a justiça das opiniões. A abundância de palavras não prova a justiça das opiniões. Isso daqui tem tudo a ver com os dias atuais. Boa petição é aquela pesada, cheia de folha, ou boa petição é aquela que diz o que é necessário e preciso naquela questão? Boa petição é uma petição que, evidentemente, não deve ser curta, de uma página, duas páginas, mas deve informar com qualidade a abundância de palavras não prova a justiça das opiniões, né? Não adianta eu falar, falar, falar e não ter razão. E às vezes isso acontece muito. Nós nos flagramos discutindo com alguém determinada questão e vamos lá, discutimos, falamos, falamos, falamos. E a gente pensa, peraí, mas isso não significa que eu tenho certeza e minha opinião está sendo justa. É um cuidado que a gente precisa tomar. Os seus conhecimentos, eles iam de geometria, permitiu ele a medir as alturas das pirâmides, ele conseguia compreender a altura das pirâmides. Além disso, ele considerava a lua como um corpo opaco que recebia a luz do sol. Gente, eu estou falando de 600 e pouco antes de Cristo. O sujeito fala, ó, a lua é opaca e recebe o sol. Não bastasse isso, ele calculou a revolução da lua e do sol e previu que o ano se dividia em 365 dias. Tales de Mileto, um homem de cinco séculos antes de Cristo, previa 365 dias no ano. Olha a genialidade desse sujeito. Bom, além desses conhecimentos, ele teve um grande questionamento, e talvez vocês conheçam Tales de Mileto por conta disso. O questionamento de onde viemos, da onde tudo veio, né? E aquela famosa frase que tudo é água. O Tales de Mileto, ele vai fazer um questionamento que é o seguinte. Da onde veio a origem da humanidade? A história da humanidade? Da onde começou o mundo? Da água, do ar, da terra ou do fogo? E aí ele se questiona. E ele diz o quê? Esse nascedor foi na água. A água inicia tudo. E aí, ele precisa justificar. E ele vai justificar de algumas formas. Primeiro, ele justifica pelo cotidiano. Primeiro, ele justifica pelo cotidiano. Ele vai dizer o quê? No dia a dia, tudo que a gente verifica é água. Tudo que tem vida é água. E nós bem sabemos. Qualquer vida precisa de H2O. Precisa de água. Veja, eu estou falando seis séculos antes de Cristo. Hoje, a gente saber que as vidas precisam de água é muito mais fácil do que na época dele. A proposta dele era revolucionária. Além disso, ele apresenta um argumento mitológico, que é o caso de Afrodite. Afrodite nasce de Júpiter. Como que nasce Afrodite, que é a deusa do amor? Ele diz, poxa, se a deusa do amor nasce da água, é algo mais belo e fundamentador do meu argumento. Como que ele diz isso? Júpiter tem a sua bolsa escrotal cortada. E a sua bolsa escrotal sendo cortada, os seus testículos caem em uma água. E essa água faz com que Afrodite nasça. Isso é um argumento mitológico para dizer que a água faz com que nasça a representação do amor. É bonito isso, né? Então, está aí. Tales de Mileto, o primeiro pré-socrático que eu trago para vocês. Outro pensador que é importante é o Anaximenes de Mileto também. Professor, por que você está falando de Mileto, de não sei aonde? O local das pessoas, onde elas se fixavam, nasciam, enfim, é da onde elas eram conhecidas. Então, Tales era da província jônica de Mileto. Anaximenes, também de Mileto. Qual o ano de Anaximenes? De 588 a 524 a.C.? Volto a dizer, é uma data aproximada. O Anaximenes, ele, assim como Tales de Mileto, faz o mesmo questionamento. Da onde viemos? Da água, do ar, da terra ou do fogo? E muito interessante, que ele não chega mesmo à conclusão de Tales. Ele diz, nós viemos da onde? Do ar, da pneuma. Quando a gente fala de pulmão, o sujeito está com pneumonia. O problema é do ar entrar no pulmão do sujeito. Pneuma, o ar. Então, Anaximenes de Mileto pensa que o ar é o que fundamenta a origem de tudo. Sobre qual o argumento, Álvaro? Eu fico um pouco confuso. O da água, do Tales, eu compreendi. A vida brota da água. Mas, por que que o ar origina tudo? E ele dá um argumento muito interessante. Ele diz o quê? O ar está em todo lugar quando nada está. O ar, se você tirar algum elemento, então, supondo que a gente tem um copo aqui, na bancada. Se eu tirar esse copo, o ar assume o lugar. Eu bebo água, entra ar no copo. O ar ocupa todos os espaços. O ar está em todos os espaços. Um bom argumento. É um bom argumento. Eu, francamente, considero esse um argumento razoável. Mas, tanto Tales como Anaximenes tem um algoz. Tem um crítico. Quem é o crítico deles dois? Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto, que viveu de 610 a 546 a.C. E, vejam, por ser antes de Cristo, a data, ela decresce, né? Ela vai decrescendo até chegar no ano zero, quando a gente começa a contar de maneira crescente. Então, Anaximandro de Mileto, de 610 a 546 a.C., foi astrônomo e geógrafo e criticou Anaximandro e Tales. Aliás, desculpe, Anaximenes e Tales. Ele criticou Anaximenes e Tales. Por que que ele critica? Você verifica um vício formal de argumento. Como que eu posso justificar a criação da natureza, do universo, por um de seus elementos? Como que eu posso dizer, a água criou o fogo, a água criou o ar, a água criou um outro elemento? Aí, vamos também criticar Anaximenes. Como eu posso dizer, o ar criou o fogo, o ar criou a água, o ar criou a terra? É impossível. Tal argumento mostra que o pensamento de Tales e Anaximenes não se sustenta. E o que que Anaximandro, então, propõe? Eu não posso justificar a criação da natureza por um elemento. Eu preciso justificar a criação da natureza por um supra-elemento. Um supra-elemento. E qual vai ser esse elemento? O elemento tem um nome interessante. Chama Apeiron. Apeiron. Escreve A-P-E-I. Acentua R-O-N. Apeiron. Acredita que há um princípio indeterminado. Esse elemento, nas suas palavras, é um motor imóvel que movimenta os motores móveis. Isso vai ser usado na história. Isso vai ser usado por Platão, isso vai ser usado por Aristóteles, isso vai ser usado por São Tomás de Aquino. Cada um fundamentando de uma maneira. Ele fala que o Apeiron é um motor imóvel que movimenta os motores móveis. O que que ele quer dizer com esse motor imóvel que movimenta os motores móveis? Existe algo que origina tudo e que ele não pode se movimentar. São Tomás vai dizer que isso é Deus. São Tomás vai dizer que isso é Deus. Aqui não. Aqui não. Aqui, Anaximandro de Mileto vai falar que é o Apeiron. Ah, mas isso pode ser comparado com Deus, um elemento supra... Não. Esse supra-elemento se chama Apeiron. Ele faz essa crítica. Interessante, interessante verificar a questão aqui dessa crítica. Anaxágoras de Clasomenas, né? De Clasomenas, né? É outro pré-socrático que também eu queria falar um pouquinho com vocês. Anaxágoras viveu de 500 a 428 antes de Cristo. De 500 a 428 antes de Cristo. Ele acreditava num elemento chamado nous. Nous. N-O-U-S. Nous. Que lá tinha contido o espírito e a inteligência. Aos elementos físicos que compõem a realidade. O nous seria a força da natureza imaterial capaz de ordenar as coisas. A causa motora e ordenadora que promove a separação dos elementos contidos no magma original. Professor, você está falando grego. Não, eu não estou falando grego. Eu, quando fiz a faculdade de filosofia, tinha professores que falavam grego. Aliás, tinha professor, e até para a gente quebrar um pouco o rigor do discurso, porque senão fica algo tão maçante aqui de falar, falar. Mas eu tive um professor na minha faculdade de filosofia que ele dizia assim, para ficar mais claro, eu vou escrever em grego agora na lousa. E metade da turma não fazia a menor ideia do que ele estava escrevendo em grego. Eu entendia lá uns negócios ou outro, umas minhoquinhas que ele puxava, mas eu ficava olhando assim, eu falava, meu Deus do céu, imagina o pessoal para tentar entender isso. O que é importante desse nous é o espírito e a inteligência. Platão vai escrever uma obra, Fédon, que Anaxágoras considerava o nous o organizador e a causa de todas as coisas. Então, o nous para Anaxágoras seria, mal comparando, como o Apeiron que nós acabamos de ver. É o que tem inteligência e tem inteligência, tem capacidade de criar. O nous é a inteligência do espírito em criar. Essa é a explicação que Anaxágoras traz para esse questionamento. E aqui nós chegamos ao quê? Chegamos a Heráclito de Éfeso. Chegamos a Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso viveu de 540 a 476 a.C. Heráclito viveu de 540 a 476 a.C. Nasceu na província Jônia de Éfeso e era de uma família tradicional e conservadora. Ele tinha frases muito marcantes. Heráclito tinha frases muito marcantes. Qual frase que o Heráclito possuía? Que eu destaco aqui para vocês. Vou destacar algumas. A primeira seria, Outra frase, Nos mesmos rios estamos e não estamos, somos e não somos. E a última, não se pode entrar duas vezes na mesma corrente de um rio. E isso mostra como a vida passa. Heráclito de Éfeso, ele tem marcantemente um flerte com uma figura mitológica, que é o Deus Cronos. Eu digo flerte, flerte intelectual, evidentemente. Ele flerta intelectualmente com esse Deus que é o Deus Cronos, o Deus do tempo. Quem é o Deus do tempo? O que o tempo faz? O tempo mostra que as coisas mudam. Um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Você que está aqui nos assistindo, seja na TV, seja no YouTube, Você que está nos assistindo, está imaginando alguma situação, seguramente. De que você voltar a um lugar que você já esteve, mostra o quê? Uma grande lembrança. Mas não resgata absolutamente aquilo que você pensa. Aquilo que você era, né? Aquilo que você sentia. Pode relembrar os seus sentimentos. Pode relembrar os seus sentimentos. Exemplo. Volte para a sua escola. A escola que você estudou quando tinha cinco anos de idade, deve dar uma saudade gostosa. Você volta lá e fala, ai, parece que eu estou com cinco anos. Parece, mas não está. A verdade é essa. Você, quando jovem, foi numa cachoeira com uma namorada. Anos depois, volta a essa mesma cachoeira. Pode ser até mesmo com essa namorada que virou esposa. Não é mais a mesma água. Não é mais a mesma pessoa que está ali. Você tem novas experiências. A sua epiderme mudou, né? Você mudou. Evidentemente. Então, quando o Heráclito de Éfeso quer mostrar isso daqui, ele quer mostrar o quê? Nada é estático. Tudo muda. A síntese do pensamento do Heráclito é essa, né? Nada é estático. Tudo muda. Eu vou numa cachoeira, não vou me banhar duas vezes no mesmo rio, né? É muito interessante essa colocação do Heráclito. E aí, a gente chega nas considerações de Parmênides de Eleia. Parmênides oferece como que uma resposta a Heráclito. Parmênides oferece uma resposta a Heráclito. Se para Heráclito há uma constante mudança, para Parmênides há algo que não muda. O que que não muda? A essência. Parmênides diz o quê? Olha, a essência não muda. Isso é bonito de se ver. Que a composição do pensamento de Heráclito com Parmênides chega no quê? Nós devemos estar preparados para as mudanças, mas sem abandonar a nossa essência. Aliás, se nós formos verificar a questão da essência, a essência, ela não muda. Professor, existe um grande filósofo contemporâneo, eu não considero ele filósofo, tá? É o aluno perguntando, né? Chamado Raul Seixas. E ele diz, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Né? Esse sujeito não tem essência. Tem. Tem a essência da mutabilidade. Até quem muda tem a essência da mutabilidade. E aquela pessoa que nega a sua essência? Aquela pessoa que diz, eu não quero mais ser isso. Até para negar a sua essência, você precisou tê-la. Percebem? Você precisou ser aquilo para poder negar. Você não pode, portanto, abandonar a sua essência. Para mudar, você toma a sua essência como referência. Né? Exemplo disso pode ser o seu colega na faculdade. Sujeito, ele se vestia de uma maneira totalmente estranha. Ingressou na faculdade de Direito, começou a colocar terno, gravata, cabelinho mais tananãs, né? Aí você olha para ele e fala assim, meu Deus do céu, o que você fez? Ele fala, não, é só a roupa mesmo que eu estou mudando. Eu não acredito nessa roupa. Ou, ele fala, eu mudei, tive que negar aquela pessoa que eu era. Ótimo, você precisou ser aquela pessoa para negar. Eu não sei. Espero que tenha ficado claro quando explico essa dinâmica. Né? Há uma dinâmica aqui no pensamento de Heráclito e Parmênides. Quando a gente consegue jungir, juntar o pensamento dos dois, nós verificamos isso. Uma mutabilidade e uma essência que permanece sempre viva em você. Outro pensador, né? E dos pré-socráticos, o último pensador que eu trago para vocês aqui, é o Pitágoras de Samos. Né? É o Pitágoras, né? Vocês já devem ter estudado ele bastante. Lembra? Que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Lembra dele? E como que Pitágoras me chega com esse negócio? Agora veja. Eu estou falando de filosofia. Eu não estou falando de ciência. A soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa? É ciência. Por quê? É um pressuposto. Vamos lembrar da aula passada? Ciência está ligada ao pressuposto. Isso é ciência. É pressuposto. Eu me questionar como ele chegou a essa fórmula, aí já não é mais ciência. É filosofia. Olha a filosofia, então, tentando entender. Pitágoras de Samos verificava na natureza e verificando a natureza ele percebeu um padrão e esse padrão fez com que ele chegasse a essa fórmula. Mas foi só isso que ele fez? Já encheu muito meu saco fazendo isso no colégio. Aliás, eu não gostava dele falando disso. Pitágoras foi o filósofo que fundou a escola pitagórica e o ideal da sua matemática vinha do estudo do belo. Então, ele copiava da natureza a beleza. Pitágoras produziu diversos instrumentos musicais. Analisando a natureza, vendo o belo, Pitágoras consegue, então, reproduzir muitos dos sons que verificava para poder construir o belo nessa reprodução dos instrumentos que ele propunha. E, obviamente, Pitágoras também fez essa fórmula que nós já falamos para vocês, que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Chegando de Parmênides, passando por Pitágoras, eu trago alguns desdobramentos e alguns questionamentos a vocês nesse nosso encontro, nesse nosso segundo encontro da teoria da justiça na Grécia Antiga. O primeiro deles, quando a gente fala dos sofistas e da oratória, para o direito que existe de muito importante é que o direito, sim, é também oratória e é retórica. Mas, professor, eu vejo tantos professores e estudiosos que eu respeito muito, falando que não. O direito ao que está escrito é o direito positivo. Eles defendem isso e falam que direito não é oratória, não é retórica. E eu lanço uma provocação. Me surpreende muito, porque estes professores que defendem o positivismo jurídico são ótimos oradores. Eles falam muito bem, convencem ao seu público de maneira translúcida que só existe o positivismo. Mas vejam, existe uma questão metonímica, metalinguística, que está por trás disso. Qual que é essa questão? Eles se valem do elemento oratório para poder comprovar o argumento que eles utilizam, que só existe o positivismo. Portanto, francamente, eu, Álvaro, vejo com um pouco de dificuldade, né, essa questão. Ok? Quando outros desdobramentos nós podemos trazer para vocês, está ligado ao direito natural, a alma, o corpo e a natureza. E aí, eu já começo a apresentar um pouco dessa teoria, que nós vamos desdobrar quando falarmos de Sócrates, quando falarmos de Platão, que é o corpo e a alma. O que é o corpo e o que é a alma? O que é o corpo e o que é a alma? O corpo está ligado ao plano sensível. A alma está ligada ao plano inteligível. Ao plano além da física. Metafísico. E os antigos tinham uma grande preocupação com o corpo e com a alma. Nas definições que apresentavam, tinham preocupação. Digo isso porque existem trechos de obras de Platão, e nós veremos nos nossos próximos encontros, no quarto encontro, para ser específico, em que se questiona. O que é a beleza? Platão questiona Ípias, né? E Ípias responde. A beleza é esta mulher que acaba de passar. E ele diz, não, esta mulher participa da beleza. A beleza é algo maior que ela. A questão da ideia. Acessar uma ideia tem um grande problema que você não consegue exemplificar. Isso daí era uma das críticas que Platão fazia. O que é a coragem? Ele perguntava a Lax. Lax dizia, coragem é em uma guerra você vencer lutando de maneira brava e corajosa. Ele dizia, isso é um ato de coragem. Isso não é a coragem. Percebam, né? Eu costumo sempre fazer essa brincadeira quando eu ensino no curso de graduação aos alunos, que é o campo aproximativo do corpo e da alma. Existe a alma mesa e o corpo mesa. Aí alguns já podem estar falando, ih, lá vem esse professor falar desse negócio de mesa. Sempre tive um professor de filosofia que falava da mesa, lá eu não entendia nada. Eu pergunto aos alunos, né? Como posso perguntar aqui para nossas alunas que acompanham esse encontro. O que é uma mesa? E aí vocês vão tentar definir, né? Bom, mesa é um objeto de madeira. Aí eu pergunto, pode ser de vidro? Aí vocês falam, pode. Então vocês falam, mesa é um objeto de madeira e de vidro. Pode ser de plástico? Mesa é um objeto de qualquer material. Aí eu digo, está ficando ótima a definição. Vamos continuar, né? E aí elas continuam. Com perna, né? Quatro pernas. Eu falo, pode ter três? Pode. Com duas? Pode. Pode ser uma mesa fincada em uma perna? Pode. Essa mesa pode ser fixada na parede sem perna nenhuma? Pode também. E aí elas retomam a definição, né? Mesa é um objeto de qualquer material. Com ou sem perna, está ficando perfeita a definição, né? Está ficando muito clara. Você não consegue definir. Por quê? Qual que é o espírito, a alma dessa mesa, né? Lógico, eu estou fazendo uma aproximação aqui. Mas qual que é a alma dessa mesa? A função dela. Apoiar. Mesa é um objeto que tem por função apoiar determinados objetos. Esse é o papel da mesa. E aí eu fui buscar onde? A ideia de mesa. Que está em que campo? No sensível? Não. No corpo? Não. Na alma. No inteligível. No inteligível. Eu costumo brincar também com os meus alunos quando eles falam, professor, estudar só pelo seu caderno é suficiente para a prova? E eu digo, não. Né? Porque eu estudei uma parte da matéria que eu trouxe para vocês. Vocês vão compreender parte dessa matéria. Olha como vai perdendo, né? E vão anotar num caderno. Dias depois, vocês vão verificar parte daquilo que vocês entenderam de parte daquilo que eu estudei. Aí vocês vão para a prova. E aí vocês vão lembrar parte daquilo que vocês estudaram, que é parte daquilo que vocês anotaram, que é parte daquilo que eu passei para vocês. E aí vocês me dão a prova. É evidente que eu não sei toda essa perda. E quando eu for corrigir, eu vou corrigir pensando naquilo que sei. É um grande problema, né? E você percebe que se perde na cadeia. Entre a alma e o corpo existe o quê? Uma perda. Entre a alma e o corpo existe uma perda. Essas, evidentemente, são questões, e fica aí como convite para a nossa aula 4, quando nós falarmos de Platão, a questão relacionada ao corpo e à alma. Fica aí o convite de vocês acompanharem essa questão. Então, a gente vai fazer aí uma retomada daqui a pouco do nosso encontro de hoje, mas antes eu queria ouvir um pouco as nossas acadêmicas de direito, a Janaína, Sabrina e a Tâmila. É isso, né? Isso. Então, vamos lá. Tâmila, você tem alguma pergunta? Sim, professor. Professor, então, diante do que o senhor nos disse, havia filosofia no Oriente antes de Tales de Mileto? Legal. Olha só, Tâmila, sua pergunta é interessante para a gente reforçar a questão do Ocidente e do Oriente. Quando a gente fala que Tales de Mileto é o fundador da filosofia, significa que antes dele existiram precursores e que o Oriente não deixou de produzir os seus pensadores, isso, né? Confúcio, Confúcio é um pensador oriental. Confúcio, inclusive, tinha uma frase que eu achava fantástica, né? Ele dizia que tolo, existem outras traduções que falam imbecil, né? Mas tolo é aquele que aponta a lua e olha o dedo, né? Tolo é aquele que aponta uma estrela e olha o dedo. Quer dizer, você tem no seu campo visual o infinito, mas olha para si mesmo. Então, Confúcio, ele fazia uma proposta de expansão do ser humano muito legal, muito bonita e, francamente, eu vejo que o pensamento oriental é algo muito importante a ser estudado. Mas ele não pode ser considerado filosofia antes de Tales. Pode ser que depois de Tales, o Oriente produza alguns filósofos, né? Que digam, olha, isso daqui é filosofia, isso daqui não é. Ok, aí não tem problema. Mas, antes disso, não podemos fazer essa afirmação pela questão de ter fundado, apresentado e criado o termo filosofia. Tá certo? Temos, então, a Sabrina tem alguma pergunta? Ou a Janaína? Janaína, pode falar. Como a natureza influencia os pré-socráticos? Essa questão da natureza e os pré-socráticos, ela, como nós pudemos perceber nessa exposição, e eu acho que é importante reforçar isso, a natureza, ela é o, talvez, o grande elemento inspirador dos pré-socráticos. Eles observam a natureza, reproduzem da natureza, compreendem o engendramento da natureza para poder produzir um instrumento musical, uma compreensão geométrica, aritmética e jurídica das coisas. A justiça natural, a justiça dessa natureza, que nada mais é do que a manifestação divina, precisa ser copiada. Então, a natureza, ela cumpre um papel fundamental nessa compreensão da filosofia. Eu queria agradecer as perguntas que foram ventiladas, então, pela Tâmila e pela Janaína. Muito obrigado. E quero, então, fazer um breve resumo do nosso encontro de hoje, por onde nós fomos. Nós começamos falando dos sofistas, falamos que eram viajantes, que vendiam conhecimento, falamos da injustiça que é cometida com eles, os sofistas, eles cumprem um papel importante na história da filosofia. Falamos dos pré-socráticos, compreendemos o que é a doxografia, que consiste, evidentemente, nos estudos das citações que são feitas dos pré-socráticos. Vimos que eles são filósofos da natureza e que esse engendramento, essa cópia da natureza é importante para a construção de sua teoria. Falamos de Tales de Mileto, que tem como elemento marcante a água como fundadora da natureza. De Anaximenes de Mileto, que fala a respeito da pneuma do ar como elemento fundante. Do Anaximandro de Mileto, que faz uma crítica a Anaximenes e Tales, apresentando o Apeiron como supra-elemento, não é mesmo? O supra-elemento. A Anaxágoras de Clasomenas, em que ele fala da questão do nous, da inteligência e do espírito. De Heráclito de Éfeso, que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. De Parmênides de Eleia, que a essência continua a mesma, mesmo você não sendo aquele absolutamente igual. E do Pitágoras de Samos, que postulou o estudo do Belo e também aquela famosa teoria que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso ganha um forte desempenho e reverbera no direito com relação à teoria da justiça, à construção do direito natural, subsidiando argumentos até para os próprios socráticos em algumas medidas, como nós veremos nos nossos próximos encontros. Peço então que se ficou alguma dúvida, se tiver algum questionamento, alguma questão que você queira compartilhar conosco, envie um e-mail para saberdireito, saberdireito.jus.br. Saberdireito.jus.br. E não pode se esquecer, tem que colocar lá o seu nome, tem que colocar o professor, eu, Álvaro de Azevedo Gonzaga, Filosofia do Direito, Teoria da Justiça Grega. Para constar isso, convido você também a acessar ou rever essa aula no YouTube, www.youtube.com barra Saberdireito Aula, www.youtube.com barra Saberdireito Aula, Saberdireito Aula. Legal? E os convites não param aqui, continua o convite para você conhecer a família Saberdireito. Há um desdobramento com o programa Saberdireito Responde e o Saberdireito Debate. É só acessar www.youtube.com barra Saberdireito Responde e www.youtube.com barra Saberdireito Debate. Saberdireito Debate. Esses são os dois programas que ficam aí para você também assistir no YouTube conosco. Convido vocês para o nosso próximo encontro, nossa aula 3, em que a gente vai falar de Sócrates. Sócrates foi um mau ateniense e corrompeu a juventude. Os 500 juízes de Atenas o condenaram à morte. Figura célebre e que não resta dúvida que de toda a história da humanidade, o segundo maior julgamento da história foi o desse homem. Então a gente precisa compreender sua teoria da justiça, como que ele passou por esse julgamento e suas ideias, que influenciam em demasia o pensamento platônico. Então fica meu convite para o próximo encontro, aula 3, Sócrates na teoria da justiça na Grécia Antiga. Meu muito obrigado a todos vocês, fico à disposição e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho